Ó, tá aqui um super carro pra você trabalhar, pra você ganhar dinheiro. Fiorino, te esperando a pronta entrega com preço pequenininho aqui na Super Fiat. Principalmente que a Fiat tá comemorando 35 anos no Brasil. Quem ganha com isso é você. A Super Fiat consegue um preço lá embaixo, uma taxa especial nesse carro. É isso, Ricardo? É isso aí, 35 anos de Fiat no Brasil só na Super Fiat. Não tem outro lugar. E ó, melhor preço de Fiorino, eu já garanto isso pra você sempre. É garantido. Entrega, hein? 34,990 esse carrão aqui, 1.3 Flex, pra você sair trabalhando. Mas é pronta entrega, você não tem que esperar nada. Que legal, hein? Vem, fecha o negócio, tem um plano especial de financiamento pra você que é pessoa jurídica ou pra pessoa física. Venha comprar esse carro aqui, porque eu tenho a pronta entrega por 34,990 e ninguém tem esse preço. 34,990, mas não é modelo 2012, então. É modelo 2012, 2012. Arrebentou, 34,990 Fiorino 2012, a pronta entrega aqui na Super Fiat. É pra levar, é pra comprar, é pra vir fechar negócio com a equipe da Super Fiat. Eles estão esperando em dois endereços. Tem aqui em Santa Felicidade, na Avenida Manuel Ribas. Que próximo ao portal. Tiba Chico, a Visconde Guarapava, no centro. Sim, telefone. Telefone único pras duas lojas. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E lá no site que é fiatsuper.com.br. Não perca, hein? Tiba Chico, a Visconde Guarapava.